Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Jeff e vamos com mais um resumo do Smackdown que aconteceu ontem, de novo, em Montreal, no Canadá. Segundo dia de shake-up, hein? Muitas mudanças aí. Vamos lá? Bora! O Smackdown começou com o Kevin Owens fazendo o Kevin Owens Show, sendo muito agraciado pelo público, bastante palma, bastante grito. Ele ali fazendo seu papel de face, elogiando muito o Kofi Kingston em suas conquistas recentes, falando que ele mereceu bastante. Então, Kofi Kingston aparece com o Chave Roots na arena, todo mundo enlouquece com o Kofi Kingston com bastante pop. E aí, surge uma coisa improvável, pelo menos pra mim. O Kofi chama o Kevin Owens para ficar no lugar do Big E, que agora está machucado, e disse que eles têm uma luta agendada e que ele poderia protegê-lo ali. Ficaria no lugar do Big E, seria o Big O. Então, parece que teremos uma luta aí no final da noite com o Kevin Owens participando junto do New Day. Então, já que é noite de shake-up, tivemos a primeira mudança, a primeira subida do Raw para o Smackdown, que foi o Intercontinental Champion Finn Balor, confirmado agora no Smackdown, e já com uma primeira luta valendo ali cinturão, que era contra o grande Ali. Luta de exibição, uma luta como foi as lutas de ontem, só para mostrar que ele está ali no Smackdown, e que vai continuar sendo campeão, tanto que venceu a luta, aplicou seu finalizador e venceu sob Ali. A coisa legal foi que ele ofereceu a mão ali para o Ali, e o Ali retribuiu a perda de mão, então continua sendo face. Em seguida, tivemos a Carmela indo ao ringue junto com o Artruth, muita gente apoiando eles, eles são bem divertidos. E ela acabou enfrentando a Charlotte, uma surpresa, não achei que a Charlotte apareceria tão cedo, e já apareceu aí. Enfrentou a Carmela, venceu com o Figure 8 e continuou ali sendo vaiada, como sempre. A Charlotte sempre é vaiada, gente, não tem jeito. Mais um momento também do Lars Sullivan, que continua ainda sem uma brand, não sabemos se ele está no Raw, se ele está no Smackdown. Continua aí como um free, a gente, como eu disse, vai continuar trabalhando nas duas brands e provavelmente até no NXT. Vamos ver aí o que que reserva. Entrou no ringue, massacrou, mas o Artruth foi o que mais bateu ali no Lars Sullivan, foi o único que conseguiu revidar alguns golpes. E só reiterando, porque ainda dá tempo, parece que oficialmente Lars Sullivan vai atuar no Smackdown. Aí tivemos um segmento da Back Lynch, onde foi agora um grande catadão aí de subidas do Raw para o Smackdown. Porque ela começou falando um pouco sobre como ela é uma ótima campeã, que tem dois cinturões, e tudo isso que ela fala toda semana. Então tivemos a primeira mudança do Raw para o Smackdown, a Ember Moon. Sim, Ember Moon agora está no Smackdown. E continuou falando, continuou falando, até que toca a música da Bayley. Mais uma que subiu do Raw para o Smackdown. Então mais uma aquisição aí do Smackdown. E galera, quanta gente, quanta divisão feminina subindo aí para o Smackdown, deixando a divisão feminina do Smackdown bem forte. E ó, vai ser difícil o Survivor Series desse ano, hein. E apareceu as Iconics, elas falando ali que também tem dois cinturões. E que os cinturões delas são melhores do que o da Back. Porque é Icon... E foi interrompida mais uma vez, agora pela Paige. E ela mostrou ali quem era a dupla misteriosa. E não era nada mais, nada menos do que Asuka e a grande, pequena, guerreira Carrie Sane. Subindo do NXT para o Smackdown. Cara, uma ótima aquisição, hein. A divisão feminina está muito forte, muito forte. Tivemos então uma ótima luta ali de quatro mulheres contra quatro mulheres. Asuka, Carrie Sane, Bayley e Amber Moon contra Iconics, Mandy Rose e Mandy Sex. Ou Mandy Rose, né. Ela é chamada de Mandy Rose aí no Smackdown. Eu chamo de Mandy Sex por culpa do Instagram dela que eu sigo. Mas não, no Smackdown ela é Mandy Rose. Uma ótima luta, muito boa mesmo. Gostei de verdade, gente. Não estou brincando não, foi muito boa. Vários finishes, várias finalizações. Muitos saltos da terceira corda. Adoro ver essas lutas assim movimentadas. Cada uma teve o seu momento de brilhar. Cada uma teve o seu momento ali especial na luta. E que acabou com a vitória da Carrie Sane. Fazendo o Insane Elbow. Um golpe muito bonito de ver também. Meu, a Carrie Sane vai ser uma ótima aquisição, cara. Vai ser legal de ver ela no main roster. E parece que então teremos uma nova dupla, né. Asuka e Carrie Sane. Continuando o Smackdown, tivemos uma cena muito engraçada. Várias cenas engraçadas, na verdade, do Kevin Owens, né. O Big O, que foi divertido ver ele tentando ali fazer aquela abertura do New Day, né. Igualzinho o Big E. E o New Day falando que ele devia sentir mais, mexer dali, puxar de lá. Então ele fez ali a abertura, uma nova abertura, né. Falando também agora do novo campeão da WWE. Muito legal de ver. Estou gostando de ver esse personagem meio atrapalhado, meio face do Kevin Owens. Vamos ver pra onde vai. Só uma notícia. Antes de começar a luta, foi anunciado que o Buddy Murphy, o namorado do Alexa Bliss e ex-campeão Cruzeway, subiu também do 205 Live para o Smackdown. Então tivemos o início da luta entre New Day com Big O e Rusev, Nakamura e Cesar. Luta muito boa. Gostei tanto quanto a luta feminina. Eu acho que foi um pouquinho mais lenta, demorou um pouquinho pra encaixar. Mas depois rolou o que rolou. A plateia estava enlouquecida com o Kevin Owens. Afinal de contas, ele estava em casa, né, no Canadá. Então tudo que ele fazia era comemorado. Gosto que eles mantém o personagem ali do Kof Kingston. Não deixaram ele over, não deixaram ele nada. Ele continua mantendo a personalidade dele. E isso é um ponto positivo. Gosto de ver o Kof Kingston como o Kof Kingston. E eles venceram a luta depois de vários finishers. E o Kevin Owens fazer o stunner foi sensacional. Gostei de ver esse final. Luta boa de assistir. Luta legal. E é isso aí, Smackdown mais uma vez. Mostrando que é o showá da WWE. Então tivemos o Vince McMahon indo até o ringue com a sua andada característica. Balançando os braços. E ele iria falar o grande mistério que era a grande revelação ali. O que seria esse grande superstar que provavelmente faria um shake-up. Sairia de alguma brand e iria pro Smackdown. Ele ficou guardando mistério durante todo o show. E, pasmem, era o Elias. Apareceu ali o Elias tocando seu violãozinho. Fazendo uma música, insultando a plateia. Falando que ele gosta de estar na WWE. Mas que não gosta de estar no Canadá não. Não queria estar ali. Ele começou a falar que foi interrompido na West Hamania. Foi interrompido no Raw. E que agora era o momento dele. Eu garanto que assistindo, cara. Eu fiquei surpreso. Eu falei, nossa, o Elias? Caraca, puxa pro Elias. Que da hora, né, mano? Pô, legal. Já tava até aceitando. Falei, pô, o Vince faz todo esse mistério pra ser o Elias. Mas não. Eis que somos surpreendidos novamente, galera. Era o Roman Reigns, mano. Roman Reigns agora está no Smackdown. Só pra constar, foi o que eu disse lá no Instagram. Então, mais um ponto pra mim. Roman Reigns no Smackdown. E o que isso significa, gente? Significa muitas coisas. Muito legal de ver que eles estão ali colocando superstars pra valer no Smackdown. Coisa que não aconteceu no último Shake Up. Nesse aconteceu demais. Adorei ver as aquisições. E o Roman Reigns é uma peça importantíssima pra deixar o Smackdown cada vez melhor. E continuar sendo, pra mim, o showar da WWE. Então, esse foi o resumo do Smackdown. Adorei. Smackdown muito bom. Mantendo o seu nível. E é isso aí, galera. Gostou? Dá o like. Compartilha. Comenta aí no vídeo pra gente interagir. E tchau. Tchau. Tchau.